O que é a eleição? O que é a eleição? Esse recurso tem suas candidaturas simplesmente canceladas. Não vai poder haver meio termo. Agora, eu me lembro de que o país já sofre muito na eleição de seus representantes públicos, em especial nos legislativos. Os legislativos têm um poder extraordinário, mas se compõem de pessoas, muitas vezes, impróprias para o cargo. Então, o país inteiro fica na mão de gente desqualificada. Agora, há uma maneira de a gente minorar, diminuir o efeito de uma eleição que elege representantes ruins. É tornar o voto facultativo. O voto facultativo fará com que muita gente nem vá votar. Agora, quem não tem interesse em votar, deve ficar em casa, realmente, ou até ir pescar. O que não pode é a gente obrigar a pessoa a votar. E, seguramente, se a pessoa não tem interesse em votar, ela vai votar em qualquer candidato. E aí, é um maná para a inteligência artificial. Porque, além de ela enganar o eleitor, o eleitor não está nem aí para a conferência da qualidade dos candidatos. A gente imagina que os regramentos sobre inteligência artificial nas próximas eleições vai ser fundamental. Pois que, com o voto obrigatório continuando, serão duas coisas ruins. O voto obrigatório e a inteligência artificial. Até a próxima!